Tudo pronto para o desfile de 7 de setembro em Brasília. São 14 quilômetros de grades de segurança distribuídas pela avenida, por onde vão passar as atrações. A estrutura montada para o desfile vai contar com arquibancadas cobertas para 20 mil pessoas. A véspera do 7 de setembro foi marcada por muito trabalho na esplanada dos ministérios. Momento de organizar, limpar, esticar lonas de vinil e dar os últimos retoques na decoração. Mais de 580 toneladas de equipamentos vindos de São Paulo formam a infraestrutura montada aqui na esplanada dos ministérios para receber o público que vai assistir ao desfile de 7 de setembro. São 14 quilômetros de grades de segurança distribuídas pela avenida, por onde vão passar mais de 3.800 militares e civis, participantes do desfile e 103 viaturas. Dois geradores garantem o funcionamento de sistemas elétricos e o público, estimado em 25 mil pessoas, vai contar com 196 banheiros químicos e três telões para acompanhar os detalhes do desfile. As autoridades vão ficar em cinco tribunas de honra, com capacidade para mil pessoas. Somente as arquibancadas cobertas têm a capacidade de abrigar cerca de 20 mil pessoas. E quem quiser se posicionar bem em frente ao palanque presidencial e de autoridades vai precisar chegar cedo. O evento da pátria começa às 9 horas da manhã desta sexta-feira. Olha, o público vai ter a abertura do desfile, a condução do fogo simbólico pela judoca Sara Menezes, medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres. Depois tem uma atração bastante interessante, que é aquela pirâmide humana na motocicleta, sempre com a tentativa de bater um novo recorde. E durante o desfile, cada instituição que participa do desfile, começando pelos colégios aqui do Distrito Federal, haverá uma representação de cada região do país. Este ano, o tema do desfile de 7 de setembro é a geração de oportunidades. No alto de cada um dos 17 prédios da Esplanada dos Ministérios, painéis trazem mensagens sobre direitos e conquistas do povo brasileiro. O tema vem para dar uma roupagem, para que as pessoas reflitam sobre algumas questões e para que elas também se enxerguem como participantes dessa festa. A questão da oportunidade, da forma como a gente está destacando, é a maneira como, por meio de ações, as oportunidades que o indivíduo recebe servem para a transformação dele e do país. Tchau, tchau.